Boa tarde a todos, eu sou de Santa Barda, sou empresário de uma imobiliária e estamos fazendo esse negócio há dois anos. Nós completamos dois anos e é 21 de outubro agora. Chegamos à praça realmente um mês antes. É assim bastante educante para a gente, porque aí começa a passar os planos e ainda fica a crença plena. A gente vê as pessoas chegando, dando exemplos daquelas pessoas que funcionaram a gente e a gente acha que fica para a gente muito distante alcançar esse fim tão condicionado por todas as pessoas. E, graças a Deus, com o esforço aí dos nossos online e também com a contribuição dos nossos online, ele conseguiu esse êxito aí. E a gente fala para vocês que aquilo que era realmente quase possível no primeiro momento, se tornou possível. a gente vem aqui agora em diante, é como dizem, o avião gasta, na verdade, 80% do combustível até chegar a supermerda. E a partir daí, com 20% ele chega ao destino inteiro. Então chegar agora a esmeralda e a diamante com certeza não será muito difícil. um abraço para vocês. Um abraço para vocês, muito obrigado.